E hoje à noite tem a apresentação musical de piano aqui em Goiânia. Uma dupla de pianistas vai apresentar o recital Entre Danças e Romances com melodias tocadas a quatro mãos. Ouvir toda a música que ecoa do piano é algo surpreendente. O difícil mesmo é ter toda a coordenação motora que essa dupla de pianistas tem. Mas todo o repertório foi escolhido por um motivo. A gente escolheu um tema para o nosso recital que é Entre Danças e Romances. A partir daí a gente escolheu o repertório. A gente buscou peças que têm como nome o título Romances, que são peças bem líricas, muito cantadas, mais lentas, mais tranquilas, bem expressivas. E também alternando com peças mais dançantes, que têm nomes de danças, como minueto, rigodon. Então é justamente fazer essa mesclagem entre peças mais calmas, tranquilas e peças mais dançantes. É justamente buscar esse equilíbrio. Se ver toda essa sintonia parece complicado, pior é saber que eles estão ensaiando juntos há menos de dois dias. Mas isso não vai afetar em nada na belíssima apresentação que irão realizar. Além da questão da escolha do repertório, esse contato musical, esse trozamento da questão do Pina Quatro Mãos, é algo assim, quando a gente não tem essa vivência, com aquela pessoa com a qual a gente vai dividir o palco, é bem desafiador. Eu não conhecia a Dalila pessoalmente. E essa é a primeira vez que a gente se conhece e vai tocar. O recital de piano vai acontecer aqui, na sala de ensaios da Orquestra Sinfônica de Goiânia, hoje, a partir das 8 horas da noite. Como a entrada do público é limitada a 180 pessoas, é necessário chegar a partir das 7 e meia da noite, para garantir a sua vaga e assistir o espetáculo musical. A pianista acredita que essa é uma excelente chance de apreciar um programa cultural de qualidade, além de conhecer mais sobre a música clássica. Quando a plateia está lá no teatro e vê um artista no palco, às vezes fica parecendo uma coisa muito distante, e não é. Então, qualquer um pode vir aprender música. Então, é justamente ter esse elo de proximidade. O Willem, que veio de longe para encarar o desafio de tocar junto com a Dalila, sabe que, independentemente das dificuldades, o importante é que a sociedade conheça uma cultura disponível a todos. O primeiro passo é justamente a democratização no acesso e no fomento da música clássica aqui no estado de Goiás, do estado do Maranhão. E é importante também porque faz com que as pessoas percebam que a música de concerto não é uma coisa da elite, é uma coisa que todos devem ter acesso e que todos também podem estudar, podem estar aqui nesse espaço fazendo música, assim como nós estaríamos fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.